Feliz por estar aqui. Bem-vindo à WJFD e bem-vindo aos Estados Unidos. Obrigado, obrigado. É a sua primeira vez. Nos Estados Unidos, não. Estive em Nova Iorque, mas a fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é música, sim. É a primeira vez. Aqui na nossa área, é a primeira vez. É, é verdade, é verdade. E como recebeu o convite para atuar no International Portuguese Music Awards? Eu fiquei muito contente porque acho que gostava de fazer mais vezes, estar em contato com comunidades portuguesas no mundo inteiro. Aquelas mais evidentes são as de França, de Paris, aqui e também Canadá. É um target que me interessa bastante, de chegar a ele e tocar a minha música e partilhar a minha música. E nós gostámos muito de tê-lo cá e dúvidas. Obrigada. O Carlão foi um dos fundadores da banda da Weasel. Sim. E isto há muito tempo, em 1993. É verdade, já há uns anitos. Uma banda que durou quase 20 anos. Quase, quase. Foi ali à volta dos 16 anos, sensivelmente, sim, sim. Uma banda que, se bem me lembro, era a Voz de Almada. Sim, sim, acabou por ser porque éramos praticamente todos dali e pronto, acho que ali à Almada houve uma altura, se calhar mais do que agora, havia muito espírito de bandas de garagem e o pessoal encontrar-se para tocar. Até porque era uma cidade dormitória e não se fazia ali grande coisa. Então, fazíamos bandas e tocavamos uns com os outros. E, sim, como falámos sempre muito disso, de onde éramos, acabámos por ficar conotados com a cidade. E Pac-Man aparece como? Pac-Man é um nome, nós na altura, quando os dois eles aparecem, lá está, o nome também, o nome da própria banda era em inglês e as letras eram em inglês e os nomes que nós criámos também ou adotámos eram em inglês. E eu, na minha infância, passei muitas horas em frente ao computador a jogar o Pac-Man. E, então, foi o nome que eu fui buscar, achava piada, o boneco com o Milão. É engraçado porque acabou de referir, o nome da banda era em inglês. Há 20 anos atrás ainda não via assim muito, o falar em inglês não era muito hábito na altura. Sim, quer dizer, nós tínhamos uma coisa que era, ouvíamos bastante a música em inglês e, na verdade, não tínhamos referências, pelo menos na música que nós fazíamos, não tínhamos referências em português. As referências que nós tínhamos eram todas americanas. Portanto, era natural fazer em inglês. Mas, depois, muito rapidamente, acabámos por passar para o português, que era aquilo que até fazia mais sentido, porque eu, quando escrevia em inglês, roubava muitas letras. Acho que não era tão genuíno e nem tão interessante quando escrevia em inglês, porque a minha primeira língua, obviamente, não é o inglês, não é? E, então, fica sempre curto. Claro. Carlão, na época em que começaram, o musical em Portugal era dominado pelo pop rock. Sim, sim. E vocês entraram, furaram esse sistema e entraram com outro estilo. Foi muito complicado? Foi um bocado, mas lá está. Nós, sendo uma banda com uma forte influência do hip-hop, também tínhamos outras referências. A nossa escola vem das bandas de rock'n'roll, de garagem, e nós misturávamos isso tudo e mostrávamos isso tudo na nossa música. Portanto, se calhar até foi assim, mais fácil para algumas pessoas, primeiro ouvirem os do Weasel e depois irem ouvir a seguir o hip-hop mais puro e duro. Portanto, na altura acabou por correr bem. Ao princípio foi meio estranho, as pessoas não estavam bem habituadas, mas depois acabou por correr bem. E acho que, de certa forma, os do Weasel também tiveram o sucesso, tiveram porque conseguimos fazer canções. Não interessava bem o estilo musical, eram canções. E tendo canções, as pessoas vão atrás, eu acho. E estas canções tinham um conteúdo de vivência da altura, baseava-se em algo, como é que eram? Sim, quer dizer, a minha escrita passa muito pelas relações humanas e amorosas e sei lá, de tudo e mais alguma coisa. E por experiências pessoais, muito na primeira pessoa, mas também um bocado a descrição daquilo que é a nossa sociedade, daquilo que nós vemos. Há um lado quase de, sei lá, de relato social também, muito presente. E acho que acaba por ser um pouco disso tudo junto. Eram todas escritas pelo Carlão? Sim, a maior parte das letras, sim. Sim, 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 sim. Todas elas. Podemos dizer que o da Weasel, o grupo deixou um legado muito grande, muito importante na história da música portuguesa. Sei que foram pioneiros em, é muita coisa, foram pioneiros nos concertos, foram pioneiros em vídeos. Sim, sim. Como é que foi na altura? Foi difícil? Houve muitas dificuldades a enfrentar, ou muitas dificuldades na altura? Algumas, mas sabe que eu acabei por... Acho que nós todos estávamos tão dentro daquilo que estávamos a fazer que, é óbvio que notámos algumas dificuldades ao início, mas estávamos tão dentro daquilo que estávamos a fazer que, primeiro, nem tínhamos bem noção do carinho que já tínhamos das pessoas. E depois, acho que tivemos alguma sorte também em tudo, porque as coisas acabaram por correr muito bem e também correram no tempo certo. Ou seja, eu acho que é muito mau, não é muito mau, é bom, mas pode ser mau quando tu tens sucesso de um dia para o outro. Não estás preparado emocionalmente a uma série de níveis e o nosso sucesso foi gradual, portanto, as coisas tivemos ali, foram acontecendo, step by step. E assim foi bom, porque realmente quando alcançámos um sucesso, sei lá, um reconhecimento a nível nacional, não nos deixámos deslumbrar por isso. As coisas foram acontecendo na medida certa e ganhámos muita rodagem na estrada antes de ter um sucesso grande. Que eu também acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas fazem um primeiro disco e é logo um grande sucesso, mas nem têm rodagem ainda. E então, acho que aconteceu tudo, fomos muito felizes no caminho que fizemos, eu acho. Aconteceu tudo a seu tempo. Sim. Da Weasel, uma das melhores bandas de música moderna portuguesa. E isso pode-se ver pelos sucessos que editaram, também longevidade dos temas que hoje em dia são temas gravados há muito tempo, mas ainda rodam e rodam muito nas rádios. O que é que acham? Eu fico contente, porque realmente o teste do tempo é o teste derradeiro, quer dizer, uma pessoa pode ter uma música que corra muito bem, mas se calhar daqui a 5 anos ninguém se lembra dela. E nós, felizmente, quando a Weasley não sou, acho que deixámos assim umas peças interessantes que são intemporais. E quando se faz uma música que passado uns anos as pessoas ainda ouvem, é claro que ficamos muito contentes com isso. Eu tenho miúdos às vezes a dizerem-me, ah, os da Weasley deviam voltar, não sei o quê, porque nunca vi miúdos de 16, 17 anos dizerem isso. É claro que nos enche o coração, não é? Obviamente. E acha que todo esse sucesso também se deve aos versos eternos do Carlão? Opá, não sei. Eu não sei. Eu acho que os da Weasley tinham... Eu acho que aquilo é mais do que a soma das partes. Acho que éramos 6 elementos, cada um com uma importância muito grande no efeito final do todo. E realmente não era... Se fôssemos, sei lá, uma conta básica daria 6, não é? Não, acho que os 6 juntos davam 8, talvez. Portanto, éramos mais do que a soma das partes. E isso tudo é que fazia os da Weasley serem, de facto, ali uma coisa especial. É as melodias do Virgulo, que tinha melodias de voz memoráveis. As minhas letras também gosto de achar que sim. A música que o meu irmão, que o Quaresma, toda a gente fazia. Os concertos ao vivo também, porque era uma banda muito inérgica ao vivo, que também deixou uma marca nesse aspecto. Uns vídeos. É o pacote todo, eu acho. Claro, por isso que eu já fiz referência a serem os pioneiros na altura da música moderna portuguesa. Quando é que o Carlão deixa de ser Pac-Man, passa a ser somente Carlão? Eu acho que se os da Weasley tivessem aparecido um ano ou dois depois do momento que apareceram, se calhar nem eram da Weasley, nem eu era o Pac-Man. Porque o Pac-Man foi realmente um nome adotado, que era um personagem que eu gostava muito. Mas o Carlão eu sempre fui. Não fui sempre, mas era Carlito e depois começaram a chamar-me Carlão para gozar comigo, porque era muito pequenino. E o Pac-Man foi uma coisa mais ali de fase. Mas depois foi como correu tudo tão bem com os da Weasley. Não fazia sentido nenhum estar a mudar o nome, nem da banda, nem os nomes que tínhamos arranjado. Portanto, a coisa continuou, mas eu na verdade nunca deixei de ser Carlão. O vosso último álbum, Amores, Carne e Maldizer, que foi lançado em 2007, este nome tem algum sentido? Ou foi escolhido? Sim, foi um bocado baseado nas canções de Amigo, de Amores, Carne e Maldizer, que existem na história portuguesa, não é? E que, de certa forma, foi para mostrar que não mudou tanto. Séculos depois, séculos depois da Idade Média, nós ainda hoje continuamos a escrever sobre amizade, Amores e Escárnio e Maldizer. Exato, as cantigas de Amores, Carne e Maldizer. Carlão, a frase, Livres e Iguais, diz lá uma coisa. Claro que sim, claro que sim. É um projeto que eu estou envolvido, um livro que visa combater a discriminação social, racial, étnica e a xenofobia. Eu compus três temas para este livro. As letras estão no livro, que tem uma série de exercícios e tem um cariz educacional. Nós levamos o livro a uma série de escolas em Portugal, continental e não só. Vou fazê-lo também, por exemplo, vou aos Açores, ao Feial, proximamente, apresentar o livro. E durante uma hora estamos ali nas escolas, eu toco as canções, falamos um bocado sobre esses assuntos, que infelizmente ainda são assuntos do dia, não é? Atuais, atuais, exato. Eu acho que é bom, eu saio sempre dessa apresentação de Livres Iguais, saio desse sítio, quase sempre de uma escola, ou então um auditório onde se junta várias escolas, com um sentimento muito digno, não sei, eu saio dali com uma sensação de ver cumprido, que fui útil, porque eu muitas vezes com a música, é uma coisa que passa muito pelo meu prazer, o meu próprio, é uma coisa que eu gosto de fazer no limite, é aquilo que me faz andar aqui, mas é uma coisa muito minha. E ali, Livres Iguais, eu estou a contribuir para uma causa muito maior do que o meu prazer, não é? Para uma sociedade diferente. Sim, a ideia é essa, é tipo, não é acabar com o racismo, que eu acho que é impossível isso acontecer, mas é, pelo menos, falar com os miúdos e tentar trazer esse assunto para cima da mesa e obrigar as pessoas a pensarem mais nele, portanto, acho que é um projeto muito nobre. Exatamente, era isso que eu ia dizer, ia usar exatamente a palavra nobre, e o Carlão está de parabéns por isso. Não, eu fui convidado e fui atrás, lá está, mas obrigado, mas obrigado. Carlão, como avalia o seu percurso a solo? Ah pá, tem sido francamente positivo. Agora vou lançar o segundo disco, o primeiro saiu em 2015, correu muito bem, tocámos bastante ao vivo, entretanto já se criou uma banda no ao vivo, que é uma banda que está com, acho que em 2015 nós montámos a banda para fazer os concertos e tivemos ali uma série de concertos que já permitiu que a coisa ficasse bem engrenada, por assim dizer. E pronto, musicalmente, estou sempre à procura também de me surpreender a mim próprio e de fazer coisas novas, o álbum novo vai sair agora em junho, saiu já o single, e pronto, já estou em pulgas para poder ensaiar este disco novo e tocá-lo ao vivo, porque praticamente nos últimos, já vai fazer três anos, temos estado a tocar tudo muito focado nesse primeiro disco, e agora com o segundo vai ser diferente. E a reação das pessoas tem sido francamente positiva ao trabalho, os concertos correm bem, portanto estou feliz com isso. E não se esqueça de enviar para a WGFD. Ah, claro que sim, claro que sim. Portanto, além do lançamento desse novo trabalho, projetos para o futuro? Projetos para o futuro? No futuro imediato é isso mesmo, é agora rodar o disco, tocá-lo ao vivo, e essa vida da música que é primeiro estúdio, gravar, depois tocar ao vivo, depois daqui a uns tempos repetir a coisa, tocar muito, gostava de tocar em sítios diferentes, há muitos sítios ainda que ainda não toquei, e é por aí. As pessoas podem esperar desse seu novo trabalho, digamos, um espelho da Weasel, ou a sua vivência? Da minha vivência sim, sim, da minha vivência sim. Da Weasel era uma banda muito especial e muito, lá está, muito específica, porque eram várias pessoas a trabalhar, mas essas várias pessoas juntas, aquelas três juntas, criavam uma sonoridade muito própria. Aqui, de certa forma, há uma continuação dessa ideia de experimentar coisas novas, de várias pessoas a contribuírem, mas são outras pessoas, sei lá. Mas neste disco tem, por exemplo, dois temas que são só voz e guitarra, um deles é com o António Zambujo, o outro é composto pelo guitarrista da banda, portanto, tanto pode haver um som mais maquinal de beat, que eu gosto muito, com uma toada mais hip-hop, ou mais a pescar o olho ao balanço africano, como pode haver um tema de voz e guitarra, como pode haver tudo isto sempre ligado à minha maneira de rimar, de dizer as coisas. Portanto, será mais o Carlão com a sua banda do que a banda com o Carlão? Sim, na verdade, isto divide-se de duas maneiras. Há o projeto do disco, que é a música feita por muitas pessoas e muitos produtores diferentes, miúdos de 19, 20 anos, que trabalharam para este disco com músicas, com uma pessoa mais velha que escreveu uma música aqui, foi o Zambujo, que tem a minha idade, temos os dois 40, portanto, há assim uma diversidade muito grande de músicos e produtores a trabalharem para o disco. E depois, o que nós fazemos é, com a banda, pegamos nessas músicas e tornámos-las um bocado mais específicas da banda com os ensaios e com os concertos, portanto, divide-se mais ou menos nesses dois processos. Ora, Carlão... Nesses dois momentos, aliás. Olha, muitas felicidades para o seu futuro e quase que não é preciso deixar felicidades, porque eu acho que o seu futuro será tão feliz quanto o passado. E então, iremos vê-lo no sábado, nos International Portuguese Music Awards, sexta edição, e a rádio WFD é a rádio oficial, com muito gosto, porque é um evento ímpar, digamos assim. Ok, boa, boa. E estou muito contente de fazer parte desta edição. Nós vamos terminar, Carlão, com os tais. Os tais... quem são os tais? Só para acabar. Os tais são... acho que é toda uma geração que foi pai depois já nos seus trintas e que está a viver a vida de uma maneira diferente e a aprender com essas mudanças todas que nos trazem a paternidade. Carlão, para terminar, tem o microfone da WFD à sua disposição? Ah, não, não tenho nada mais para dizer, senão que mandar um grande abraço a toda a equipa da WFD e dizer que não sabia muito bem o que é que iria encontrar em New Bedford, estava muito expectante e fico muito orgulhoso de ver a maneira como a comunidade portuguesa se movimenta aqui. Estou a ouvir de uma entrevista para o canal televisivo, agora venho à rádio, e vejo que há um orgulho muito grande em manter essa identidade e que não é preciso anularmos por estarmos noutro sítio. Acho que as duas coisas conseguem conviver bem. E fico muito orgulhoso de também ser português e de fazer parte dessa maneira de estar. A voz do Carlão já era muito conhecida. Claro, rodamos muita vez, mas agora o Carlão já tem cara, portanto já podemos relacionar. E vamos terminar, Carlão, com os tais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada e sempre que cá vier não estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada.